Queridos amigos e irmãos, estamos na semana dedicada à vida religiosa, dedicada aos consagrados e consagradas. Devemos acompanhá-lo com nossa oração, com nossa amizade e com nosso apoio neste testemunho de vida tão bonito. Não há vida consagrada verdadeira, não há vida consagrada autêntica sem uma intensa e constante e atenta escuta da Palavra de Deus. Esta deve ser uma atitude eloquente, presente sempre na vida dos religiosos e religiosas, dos membros, dos institutos e das outras formas de vida consagrada. Os consagrados, chamados pelo Senhor a um seu seguimento mais íntimo, testemunham de maneira especial como é importante pôr no centro de tudo a Palavra de Deus. A vida consagrada está arraigada no Evangelho. Nele, como a sua regra suprema, continuou a inspirar-se ao longo dos séculos e para ele é chamada a voltar constantemente em vista de manter-se viva e fecunda, produzindo fruto para a salvação das pessoas. No início das diversas expressões de vida consagrada, existe sempre uma vigorosa inspiração evangélica. Pensemos, por exemplo, em Santo Antônio Abade, suscitado pela escuta das palavras de Cristo. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Antônio ouviu estas palavras como se fossem palavras dirigidas a ele mesmo, pessoalmente, pelo Senhor. São Francisco de Assis, por sua vez, afirma que foi Deus que lhe revelou que devia viver segundo a normativa do Santo Evangelho. Francisco escreve Tomás de Celano, ouvindo que os discípulos de Cristo não devem possuir ouro, nem prata, nem dinheiro, nem carregar bolsas, nem dispor de pão ou de um cajado para o caminho, nem ter sandálias, nem duas túnicas. Imediatamente, exultante do Espírito Santo, exclamou, é isto que quero. É isto que peço. É isto que aspiro fazer de todo o coração. Foi o Espírito Santo que fez resplandecer como uma luz nova a palavra de Deus aos fundadores e as fundadoras das congregações religiosas. Dela brotam todos os carismas e dela todas as regras querem ser expressão. E, com efeito, o Espírito Santo chama algumas pessoas a viverem o Evangelho de modo radical e a traduzirem-no segundo um estilo de seguimento mais generoso. Daqui nasce, então, uma família religiosa, que com a sua própria presença se torna, por sua vez, uma explicação viva, bonita, da palavra de Deus. Por conseguinte, a sucessão dos carismas da vida consagrada, afirma o Conselho Vaticano II, pode ser interpretada como um desenvolvimento de Cristo durante os séculos, como um Evangelho vivo que se atualiza de formas sempre novas. Nas obras das fundadoras e dos fundadores, reflete-se um mistério de Cristo, uma sua palavra, refrange-se um raio da luz que emana do seu rosto, que é esplendor do Pai. Seguir Cristo de modo incondicional, como nos é proposto pelo Evangelho, Isto tem constituído, ao longo dos séculos, a norma derradeira e suprema da vida religiosa. Na sua regra, São Bento remete para a Escritura como norma muito reta para a vida do homem. São Domingos, em toda a parte, manifestava-se como um homem evangélico, tanto nas palavras como nas obras. E assim ele desejava que fossem inclusivamente os seus padres pregadores, ou seja, homens evangélicos. Santa Clara de Assis corrobora plenamente a experiência de São Francisco. A forma de vida da ordem das irmãs pobres, escreve ela, é a seguinte, observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Vicente Palotti afirma que a regra fundamental da nossa mínima congregação é a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a imitar com toda a perfeição possível. E São Luís escreve, A nossa primeira regra e vida consista em observar com grande humildade e com amor dulcíssimo e ardente a Deus conservar e observar o Santo Evangelho. Esta riquíssima tradição dá testemunho de que a vida consagrada está profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo Senhor. E assemelha-se a uma planta com muitos ramos, que assenta as suas raízes no Evangelho e produz frutos abundantes em cada estação da Igreja. A sua missão consiste em recordar que todos os cristãos são convocados pela Palavra para viverem da Palavra e permanecerem sob o seu predomínio. Portanto, compete de modo particular aos religiosos e às religiosas manter viva nos batizados a consciência dos valores fundamentais do Evangelho. Agindo desta maneira, o seu testemunho infunde na Igreja um impulso precioso em ordem a uma coerência evangélica cada vez maior. E, aliás, nós poderíamos dizer, constitui uma persuasiva pregação, ainda que muitas vezes silenciosa, do Evangelho. O verdadeiro e seguro programa de vida dos religiosos consiste em alimentar os seus dias com a oração, a meditação e a escuta da Palavra de Deus. Ter familiaridade com a antiga prática da lezio divina, ajudar também os fiéis a valorizá-la na sua experiência cotidiana e aprender a traduzir em testemunho aquilo que é indicado pela Palavra, deixando-se plasmar por ela, que, como semente que cai no terreno fértil, produz frutos abundantes. Deste modo, serão sempre dóceis ao Espírito e crescerão na união com Deus, cultivarão a comunhão fraterna entre eles mesmos e estarão prontos a servir generosamente os irmãos, sobretudo aqueles que se encontram em maior necessidade. que todos nós possamos ver as boas obras realizadas pelos religiosos, fruto da Palavra de Deus que vive neles e possam assim dar glória a Deus Pai por tudo que eles os chamou a viver em primeira pessoa. Agradeçamos o serviço inestimável que os religiosos e religiosas prestam às nossas comunidades, paróquias, às nossas pastorais. Invoquemos a proteção de Maria e dos santos, sobretudo dos beatos fundadores de suas congregações e institutos e dirijamos um pensamento especial aos jovens e às jovens para que abram seu coração ao chamado de Deus e generosamente respondam a este chamado na entrega total de suas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.